Bom, e aqui no Brasil a notícia é boa, caiu de seis para quatro o número de casos suspeitos de covid-19, um em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul estão sendo investigados. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde. Todos os estados e o Distrito Federal já entregaram ao governo federal o plano de contingência para o coronavírus, batizado pela Organização Mundial da Saúde de Covid-19. O documento aponta estratégias de prevenção, vigilância e assistência e traz detalhes de como cada federação deverá enfrentar a doença caso chegue aqui. Os planos já estão no site do Ministério da Saúde. A gente montou dentro do COE uma força de trabalho entre as diferentes secretarias, principalmente da atenção primária especializada. Existe um processo de revisão e repactuação com os estados. Então a gente pretende ter uma análise completa disso até a próxima segunda e acordado com os estados, o que é necessário mudar em cada plano. Nesta sexta-feira, o governo federal também lamentou a morte do bebê por sarampo no Rio de Janeiro. É o primeiro óbito do ano no país por causa da doença. E atualmente são 337 casos confirmados de sarampo no Brasil. Nós lamentamos a morte, solidarizamos com os pais. Essa criança, ela tinha nove meses, não estava vacinada. Desde o ano passado, estamos reiterando a necessidade de vacinação das crianças. E temos conversado e dialogado muito com o estado e com o município do Rio de Janeiro, que estão fazendo um esforço muito grande para aumentar a cobertura vacinal. Estamos com vacina suficiente, temos a disponibilidade dela gratuitamente em mais de 36 mil postos de vacinação e não é possível termos um óbito sequer de uma criança ou de uma pessoa por falta de vacinação. A morte dessa criança, tragicamente, é o maior alerta que a gente pode fazer para que os pais amanhã levem as crianças para serem vacinadas nos postos, no Brasil inteiro.